Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 aqui no canal E galera, vocês acharam mesmo que eu ia parar de trazer esse jogo aqui no canal mesmo depois da gente ter terminado a série? Obviamente que não né seus palhaços? Obviamente que não O que que nós vamos fazer aqui no vídeo de hoje? Galera, nós vamos testar, eu não poderia deixar de testar esse carro O último carro liberado, o carro quando você consegue 100% do jogo Que é o Cadillac 16 galera Vou testar ele aqui junto com vocês É um Luxury Sedan Classe B E não é qualquer Luxury Sedan Classe B Vamos conversar sobre ele E vamos conversar também um pouco sobre aqui o Midnight Club 3, beleza? Então galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, aproveitar e olhar as nossas estatísticas no jogo Que eu esqueci de olhar no último episódio lá da série, tá? General Stats Conseguimos mais uma vez Deixe aí nos comentários com qual carro vocês acham Que eu consegui os 299.9 milhas por hora, tá? Deixe aí nos comentários com qual carro Mano, eu não faço a mínima ideia Galera, se for pra eu chutar aqui Eu não faço ideia com qual carro, com qual moto que foi Deixe aí nos comentários a opinião de vocês Mas mais uma vez conseguimos esse top speed na minha opinião Na versão Double Edition Remix de Playstation 2 Na minha opinião, esse é o maior top speed, tá? Muitos inscritos falando que consegue 300 milhas na versão de PSP e de celular, tá? Mas na versão de PS2 eu acho que é esse top speed mesmo Galera, não tem como, velho Pelo menos eu nunca consegui fazer mais Sempre consegui fazer isso, tá? Então tá no esquema Temos aqui, ó Tóquio Tóquio Carrer, tá? Aqui, ó 378 wins, tá? Show de bola E aqui a gente consegue ver a nossa porcentagem no jogo? Mano, eles não vão falar porcentagem aqui não É sério mesmo, cara Não tem problema, galera Tamo com 100%, tá, velho? Independente Aqui estamos com 100% E conseguimos fazer o top speed que eu tanto queria Porque se eu conseguir 100% E não conseguir as minhas 299.9 milhas por hora É basicamente eu não consegui o 100% na minha opinião Mas aqui, galera Olha esse automóvel, velho Para, galera Para Olha esse carro Não tem como, mano Esse carro, pra quem não sabe É um carro conceito Ele não foi realmente produzido pela Cadillac, tá? Ele foi um conceito que não foi pra frente Um carro que usa o motor V16, tá? É isso mesmo que vocês ouviram É um V16 13 litros e meio de deslocamento, galera Um carro com motor gigantesco Mano, pra quem achava que o motor V10 8.4 do Viper é grande 13.5 litros V16 Eu acho que é um pouquinho maior, né? Aqui, galera Tamo falando de um carro com 1000 cavalos, tá? Esse carro aqui Ele tinha 1016 PS, tá? 1000 cavalos, basicamente Um câmbio de 4 marchas automático Tração traseira É um carro que foi conceito lá em 2003, tá? E esse carro é o carro que a gente libera Quando a gente consegue 100% do jogo Galera, o que que me incomoda? Tá? Uma das únicas coisas que me incomoda Tirando as guinadas Tirando a Vando Brian Tirando a Hilux Tirando o carro Cordeboesta E outras coisas Vocês já entenderam, né? Tirando esse tipo de coisa, galera O que que me incomoda no Midnight Club 3 Que eu até vou fazer um vídeo só sobre isso Depois pra gente conversar um pouco mais, tá? É que o Midnight Club 3 Ele não tem um grande chefão Ele não tem aquele chefão Que você faz aquele chefão lendário Que você sempre vai lembrar dele Tipo o Razer, mano Para, o Moncho Ante tem um trunfo na manga Que é o chefão No caso, o Razer E, velho O último carro que você libera Quando você faz o 100% do jogo O último carro que você libera Na minha opinião Tem que ser o carro mais emblemático do jogo No caso do Moncho Ante também A M3 GTR, galera E, velho Você fala de Moncho Ante Não tem como você associar o Moncho Ante Com outra coisa Se não for o Razer, né? Com o Carbon É a mesma coisa Você sempre vai associar ao Darius E o seu Ao dilemas, galera Aqui no Midnight Club 3 Peca um pouco nisso Você não tem aquele chefão Que você vai lembrar Você pode lembrar De alguns Street Racers aí, né? De alguns personagens E tudo mais Mas não tem aquele personagem Cabuloso E, velho A mesma coisa que eu falo do carro Não que esse carro não seja absurdo Ele realmente é absurdo Só que ele não é o melhor carro do jogo, tá? Na minha opinião Quando você, mano Fecha o jogo 100% Você tem que liberar O melhor carro do jogo Cara Na minha opinião Galera Deixem nos comentários O que vocês acham E se é uma das únicas coisas Que eu tenho pra Entre aspas Uma crítica Ao Midnight Club 3 Só que, velho Pelo amor de Deus, galera Esse jogo é perfeito Isso aqui é só É só pra deixar ele Um pouquinho melhor Faltavam, vamos supor Aqueles US Champions Na minha opinião Depois que você finalizasse Todos os US Champions Você teria que liberar Mais um Um super US Champions Realmente o chefão Do game Tá? Pra você enfrentar Isso, na minha opinião Em todas as fases Dos Street Racers Devia ter Isso ia ser bem interessante Mas Quem não tem cão Caça com gato E eu não vou reclamar Desse jogo, galera Porque eu sou apaixonado Com ele Eu amo Esse jogo de paixão E não vai ser isso Que tira o brilho De jeito nenhum, velho Por mim eu faço Mais 30 séries Deles aqui Sem reclamar E agora, galera Falando um pouquinho Do carro Igual eu falei pra vocês Eu quero fazer também Outro vídeo O duelo de titãs Qual o melhor Look to Sedan do jogo Cadillac 16 Ou SL55 AMG O amor da minha vida Você sabe o tanto Que eu gosto Da SL55 AMG Eu quero fazer um vídeo Testando os dois Pra ver qual é o melhor Do jogo Tá? Em questão de top feed Eu acredito que o 16 Deve ser até melhor Pela questão do motor Propriamente dito Só que a gente vai ver No contexto geral Como que vai ser Mano Sem mais delongas Agora que eu já falei Demais, né galera? Só que vamos tunar Esse carro Será que a gente tem grana? Cara, é 40k Só pra colocar ele no máximo Velho 40 mil Só pra pôr Esse carro no máximo Mas não tem problema não Essa roda Combinou Perfeitamente Distribuindo tapas Em todo mundo Não tem como Eu tenho escolhido Uma roda melhor Pra esse carro Ele já vem com Aro 24 De fábrica Eu vou tirar o Aro 24 Aqui Mano, dá pra Que? Dá pra pôr um Aro 27 E um Look to Sedan Aqui nesse jogo Só que eu acho Que um Aro 26 Pra peidar mesmo Galera Um 25 Velho Eu acho que um 26 Acho que cabe Em mano Um 26 Acho que cabe Ele já vem com 275 Vamos colocar Um 295 E é óbvio Que a gente vai dar Aquela rebaixadinha Clássica Rebaixadinha nível 2 Aqui Acho que ficou perfeito Questão de altura E tudo mais Rear Dimensions Obviamente Atrás Tem que ser um golinho A mais Daquele esquema Já deu outra cara Pro carro Esse carro aqui Galera Obviamente Não tem muito Que mexer A cor dele Tem que ser preta Na minha opinião Se você colocar Outra cor no carro Para Se você tem coragem De colocar Outra cor Nesse carro Meu amigo Tem alguma coisa De muito errada Com você Na minha opinião Galera É no máximo Um branco Um branco Fica bonito também Só que velho Para Olha o preto Com esses detalhes Encromado Com essa roda cromada Dá um contraste Que não tem nem O que falar Apenas sentir E é óbvio Que eu vou deixar ele assim Ainda vou colocar Um insufilmezão Aqui da massa Assim mano Olha a roda preta Já fica mais feio Que bater em mãe Pelo amor de Deus Tem muito o que fazer Nesse carro Não galera O carro já vem perfeito A gente pode até fazer Um chrome delete Só que olha como Os cromados Fazem a diferença Nesse carro O cromado Nesse carro Acho que fica perfeito Se ele não tivesse o cromado Seria outros 500 Tá Agora Aqui em vinil Deixa eu ver os vinils Da própria Chrysler Cara Não é feio Mas também não é bonito Então vamos passar Esse aqui já é mais feio Que bater em mãe E é óbvio Que a gente vai jogar Com esse carro Sem vinil Algum Né galera Vamos colocar aqui Só El plaquita dub E vocês me falaram Uma coisa que eu esqueci De fazer no episódio Final da série Lá com o nosso Hammer H1 Que eu esqueci De colocar nele A placa dub É por isso Que tava tão difícil Às vezes com a placa dub Galera Ficaria até um Um no poquito Mais fácil Então galera Tá pronto Não tem muito o que fazer Não precisa ser muito gênio Pra deixar esse carro bonito É um carro maravilhoso V16 Né velho Só fiz alguns detalhes Aqui Gastei no motor Olha os LEDs Os Xenon Na frente Cara E é uma lancha Também Gigantesca Olha o tamanho Da frente desse carro A frente do carro É 40% do tamanho dele É gigantesco E agora vamos ver Na prática galera O que que esse carro anda O que que esse carro Consegue fazer mesmo Tá Isso que eu me lembre bem Ele consegue segurar As 250 milhas por hora Tá Mesmo sendo um carro Classe B Ele consegue segurar Essa velocidade Vamos ver aqui O que Ó Mas mano Tão querendo Feidar na gente Aqui ó No dinheiro Que tão dando Que isso O máximo Que tá dando É Mano 14 mil Eu vou lá Fazer essa de 14 mil Né velho Porque eu tô achando Muito pouco O que eles tão dando Pra gente Mas aqui galera Pilotando o carro Tipo Mano Rapidinho Você já consegue perceber Que é um carro Extremamente pesado Rapidinho Você já consegue perceber Isso Mas mesmo assim ó É um carro Que anda muito Velho Circuitozinho aqui 14 mil Pra colocar Na nossa conta Bancária E vamos lá Vamos matar a saudade Desse carro Ah e depois eu tenho Que fazer uma coisinha Muito importante Que é colocar A placa dub Nosso Hammer H1 Muito guerreiro Velho Aquele foi guerreiro Aqui vai ser bom Pra gente testar O top speed Essa reta gigantesca Aqui dessa corrida Né E a gente tá jogando Contra salinha SR E várias choppers Né mano Várias choppers Ó 200 Mano 200 milhas Nem sentiu Galera 225 Que aumentando O top speed Você tá maluco Mas velho Em questão do carro épico Do carro realmente ser épico Ele pode não ser O melhor carro do jogo Só que na minha opinião Ele pode sim Ser considerado Um dos carros mais épicos Desse jogo Com certeza 250 milhas Já deu pra perceber Que ele consegue segurar E ele não guina muito Pela questão do peso Ele não guina muito E dá muito totó Galera Será que ele vai Mano Roubar Né Pegar pra ele O posto DSL55 AMG Como melhor Luxury Sedan Do jogo Olha lá galera 250 milhas Colado E ele nem tá sentindo Nem mexe O velocímetro O velocímetro Não sai Dos 250 milhas Por hora Isso é incrível Cara É basicamente Incrível Pra um carro Classe B Também Um carro aí Com 16 cilindros Sabe o que deixaria Esse carro Mais épico Ainda galera Porque é um carro De mil cavalos É um dos carros Que mais tem potência Nesse jogo Por incrível que pareça Ele só não é Classe A Pelo peso Só que na minha opinião Tem uma van do Brian Cor de bosta Perdida ali Mas na minha opinião Galera O que eles poderiam ter feito Com esse carro Pra deixar ele um carro Exclusivo demais Por ser O último carro do jogo Eles poderiam ter colocado Esse carro Sendo um carro Classe A Tá Um carro classe A Com 5 barrinhas de nitro E mano Vamos supor Um V16 Galera Turbinado Mano Independente Do peso do carro O carro vai andar demais Então ele poderia sim Ter um carro classe A E ser o único carro Luxury Sedan Classe A Do jogo Imagina que épico É já destruímos ele galera Já destruímos ele Também é um carro Que perde vida Muito rápido Muito fácil Igual a SL55 AMG Imagina galera Colocar ele como O único Luxury Sedan Do jogo Classe A Porque mano De carro classe A Só tem exótico Imagina velho Coloca ele como o único Luxury Sedan Classe A E eu acho que merecia Esse carro ser classe A Não é nenhum absurdo Pensar nesse carro Como um carro classe A A gente pôde ver agora Poderia colocar um pouco mais De potência nele Ele fazer ele andar um pouco mais Ainda mais Do que já anda Igual Já consegue segurar 250 milhas Por hora Poderia fazer ele Chegar nessa velocidade Mais rápido Basicamente igual Um exótico classe A mesmo Porque aí sim Vai falar Que o carro é realmente Exclusivo Vai falar Que o carro É digno de ser O último carro A ser liberado do jogo Na minha opinião Mas velho Não tem como falar Galera Esse carro É incrível De qualquer jeito É incrível De qualquer jeito Uma corridinha aqui De 12 mil Pra colocar na conta Só pra dar mais Aquele chorinho Aqui em Detroit Pra depois a gente Ir pra Atlanta Cara Essa chopper verde Aí ficou louca Demais Ficou muito bonita Ó 200 É galera Ele não consegue colar Sem o Nitro A gente fez ali 248 245 milhas por hora Mais ou menos E o carro Não conseguiu aumentar Mais do que isso Sem o Nitro Então realmente Na minha opinião Poderia Deixar ele colar As 250 milhas mesmo Sem auxílio nenhum De pressão Sem auxílio de Nitro Ele consegue segurar Mas não consegue colar Né galera Então seria interessante Ele conseguir colar Sem auxílio de nada Né Daria um diferencial Lá 250 milhas Depois que cola também Velho Pra descolar é difícil Hein Pra descolar é difícil Mas eu quero muito saber Galera A opinião de vocês Deixe nos comentários Aí A opinião de vocês Pra eu ver Né O que vocês acham Se vocês concordam comigo Se não Tá Mas realmente Uma coisa que eu sinto falta Nesse jogo É ter aquele chefão Emblemático Né Mas velho De qualquer forma Galera É um dos meus jogos Preferidos aí De corrida da minha vida Ele junto com o Monster Hunter Não tem nem o que falar Né velho Ele e o Monster Hunter As vezes eu prefiro ele As vezes eu prefiro Monster Hunter Eu fico trocando Né mano Dependendo da época Porque eu gosto Demais dos dois É como se fosse escolher Um filho Ter que escolher Entre um dos dois Mas velho Os dois Monster Hunter E Midnight Club 3 Em comparação Com os outros jogos De corrida Na minha opinião Estão vários Degraus acima Não é um só Degrau não Galera São vários Degraus Mesmo Deixa eu ver aqui Essa corrida Que tá aqui Atrás de mim Dependendo Já faço ela Mas por 7500 Eu sinto muito Só que aí eu não vou fazer Não mano Aí eu não vou fazer Não Tô mal acostumado Com esse jogo Aqui em questão De dinheiro Que eu já peguei Corrida aqui Dando 24 25 23 mil Tá Depois que você Acostuma Com esse valor Aqui de corrida No Midnight Club 3 Ele fica difícil Galera Querer fazer corrida Desse valor De 7500 Mesma corrida Estando do seu lado Né Então vamos lá Galera Pra dar uma diferenciada Aqui Na cidade Olha E é um Mano É um carro Bom que ele não guina Tá Pra mim Que sou o guinado Aqui Isso é extremamente Importante Será galera Qual que vocês preferem Também De Luxor Sedan SL55 AMG Ou Cadillac 16 Deixa aí nos comentários Eu não via nem Até agora Se ela tem zone Ou se ela tem agro Tá Eu tenho que testar Essa parte também Aqui no início Já dá pra testar É realmente Ela tem agro Vai carregar Quando a gente bater Realmente Ela O Cadillac 16 Tem agro Tá Eu prefiro a zone Em questão De especial Eu prefiro galera Realmente a SL55 AMG Porque eu prefiro a zone Só que realmente Pra esse carro A agro Combina muito mais Um carro pesado Um carro grande Então a agro Combina mais com esse carro Mas velho Eu tô achando Que eu tô preferindo O 16 Ao invés do amor Da minha vida Cara Vambora Vambora velho Olha lá Essa linha CR verde Ficou ali Mano Eu tô gostando De carro verde galera Tô gostando E olha só o carro Perfeito Ai vamos pra cá Ainda deu pra chegar Ainda deu pra entrar Aqui no corte Não deu pra entrar Daquele jeito bacana Aquele jeito gostoso Mas velho Entramos tá bom Não deu pra fazer Do jeito que eu queria Mas tá bom De qualquer forma Mas aqui ó Pra virar Ela durona Galera É durona pra virar Também já era De se esperar Bacana A jogabilidade do carro Na minha opinião Condiz muito Com o que o carro Realmente é E essa jogabilidade Tá muito adequada Galera Pro tipo de carro Que o Cadillac 16 é Aqui ó Só foi falar Que o carro não guina E o que que vai acontecer O carro vai guinar A Lady Vibri Está presente Aqui no vídeo de hoje Deem ei Pra Lady Vibri Aí galera Tá Vamos dar um Seja bem vindo Pra Lady Vibri Aqui no vídeo de hoje Velho Que ela chegou com tudo E óbvio que eu vou ter Que testar uma agro Eu prefiro o zone Que isso As choppers Estão tancando o agro Galera Velho Tanca a agro É peidar É agora Mano Começou a guinar Fortemente Não foi qualquer Mano Começou a guinar Absurdamente Absurdamente Velho Tá tancando o agro É agora eu errei Né Agora eu errei Né Tá Mas eu já ainda Tenho uma agro Ainda velho Tá acabando a corrida Toma Que isso Tancou Tancou De novo Denúncia Denúncia Galera As choppers Do Midnight Club 3 Elas tancam a agro Elas tancam a agro Mas não tancam Totó bendado De lado Assim velho Que que é isso Que que tá acontecendo Mano Tem coisas Nesse jogo Que são Realmente Inexplicáveis Tá De verdade Tem coisas Que eu não faço ideia Por que que são assim Velho Tipo isso aí O cara Tancar Mano O cara Entrar em cima De uma moto Tancar uma agro Galera É Não Tudo bem Esse jogo aqui Não é pra ser a realidade Mas Mano Não ser a realidade É uma coisa Peidar na cara da gente É outra velho Se chegar com uma moto Mano Com um carro desse aqui Ele deve pesar mais Mano Duas toneladas e meia Um carro desse Se chegar em cima De uma moto Velho Uma moto De 200 quilos A moto Tancar Ah Para velho Para galera Aí também não Tá Aí também não Outra coisa que eu fico maluco É quando chega Harley Davidson Da polícia E começa a dar totó Na gente Começa a arrastar a gente E a gente pilotando Um carro Velho Aí não Igual eu falei pra vocês O jogo não precisa ser realista Longe desse jogo ser realista Galera O que menos o Midnight Club é É realista É ser realista Olha isso Olha o que que ele faz Então não precisa falar mais nada Só que velho É igual eu falei pra vocês também Uma coisa é não ser realista Uma coisa é debochar Na casa Do jogador Né velho Mas beleza galera Beleza Tá perdoado Viu jogo Tá perdoado Viu jogo Eu te amo Tá Circuitozinho agora Pra gente acabar aqui Com os testes Com o nosso Cadillac 16 Tá super aprovado Tá Eu acho que eu tô preferindo ele Galera Ao invés da nossa SL55 AMG Mas a real prova Eu vou tirar no próximo vídeo Que a gente for testar O duelo de titãs Dos melhores Classe B do jogo Vamos lá Quem que tá aqui na corrida É só Chopper dessa vez Ah e agora a Lady Vibre Me ouviu falando né mano Que a Agro não funciona Contra Chopper Aí o que que a Lady Vibre fez Colocou só Chopper Aí colocou só Chopper né Lady Vibre Só palhaça E tem gente que não acredita Na Lady Vibre É impressionante Tem gente aí velho Que acredita em muitas outras coisas E não acredita na Lady Vibre Beleza mano Beleza Tá Já foi provado várias vezes Capotou Que beleza É óbvio que tinha que ser Camão né Isso aí não tinha como galera O carro tinha que ser batizado Pelo menos já tá batizado com sucesso É pra cá Já tava achando que ia ser outra corrida tá Tem uma corrida que pega aquele caminho ali velho Infelizmente não é essa né É óbvio que não ia ser essa também Já acabei com meu nitro Não Tenho três nitros ainda Tenho três nitros ainda Vamos tentar engolir tudo aqui na reta Eu tenho Agro hein Mas não adianta né Não adianta né Ah mas dá pra soltar Vamos do... Que isso? Que isso? A confusão Olha a confusão Eu tenho em primeiro Não sei nem como O ônibus me engoliu Me cuspiu de depois Cês viram isso galera Vão capotar? Capota Ah lá Tancou Agora que eu queria realmente capotar Eu não consegui capotar velho Coisas que só acontecem comigo Mas galera Deixem aí nos comentários tá A opinião de vocês Qual que é o melhor Luxury Sedan Se isso de que eu falei é a questão do chefão Vocês concordam e tudo mais Eu quero muito ver mesmo A opinião de vocês E galera Também já vai deixando aquele like Já vai se inscrevendo no canal Mano Ativando as notificações E o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo E eu aguardo vocês no próximo vídeo Beleza galera Fui Tchau 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 Tchau